São os Vingadores do Brega, Thel! Olha aí, Thel! Caraca! Vamos invadir a vida, Manu! Vai, bando de sem-vergonha! Vingadores do Brega! Isso é parar, Rayana! As vezes eu te acho tão complicado Não consigo entender o que nos afasta, só lenta a dor De um coração que eu tô só pra ter com você Se eu não te vejo, eu fico a suspirar Imaginando onde você está, se está pensando em mim Eu espero que saiba que eu te engano para de pensar Meu amor, eu vou ficar nas nuvens Não me deixa, meu bem, não me muda em mim Me abraça, me desce o meu coração Pede o pai! Não me deixa nessa solidão E acende fogo dessa paixão Não quer te amar, conforta essa emoção Vem comigo, Alain, que dá mais um sucesso! Vingadores do Brega! Vem comigo, Alain! Vem comigo, Alain! Eu sou uma mania, eu vou pra onde? Eu vou é pro sul do Guará Aqui na janetura Vou conhecer Altavira Para a pera das boas Só se for embora Eu vou é pro sul do Guará Vou conhecer a Danira Para o pé das carajas dançinhas Alô, Elton Magalhães, sucesso! É gostoso, Milton Jove tú, mas pode tomar, pode beber, pode beber Dá um pra mim, bebê, dá um pra mim Tem um lugar diferente Vou lá depois, credo, bebê Gosta assim Quem é de beijo, juntei Pra quem não joga, catulê Tem um lugar diferente Pra depois a sua ideia É isso, meu Tomando uma cachaça De segunda a sexta-feira Toma isso agora Bora, Manu Alô, Manu Manuzinha, minha filha Eu estou com o Batman Siga a porta do baú da Manu Que é sucesso, pai Toma, gente, toma Do contrabaixo, homem sem coração Venom Não posso mais viver assim ao seu ladinho Por esse solo que eu ouvi o ladinho Te brilhar, pra te sintonizar Uma ilha Uma ilha Uma ilha Sou liberado Sou liberado Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Sou liberado Você respeita Descansa meus olhos Acontece, meu Manu Deixando saudade Os olhos O amor Rebolada, minhoca Rebolada, minhoca O egoísmo Roda, alíscra Estou no mundo vazio Onde morro Você fala de amor Passo as noites No frio Mergulhado na solidão Essa dor Que supla agora Que me faz em tudo pensar É o Batman, Cavalheiro Sou barato que chora Por não ter o seu olhar Se esse olhar cativar Opa, agora o cara Bate, meu moleque doido Toda essa dor passaria Já que não me olha Só me resta lamentar Por não ter o seu amor Por não ter o seu olhar E a nossa senhora Que não me olha Alô, Gaspar Olha o flecha, bebê, ó Alô, Patrick, alô, Carlos Produção do 21 Música linda Essa bateu lá no fundo do coração Alô, Lucas Vinícius Meu bem, eu te ligo Com tanta saudade O telefone toca Você não me atende Eu tô quase nisso Pra te mostrar o que sinto Eu tô te amando Meu bem, eu não ligo no paciência, ó Eu sei que você nunca vai me esquecer E se nos momentos Só eu e você E você jurava Não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o teu coração Ai, me veja sorrindo Chorando em vão Faz o seguinte, Manu Pega o telefone Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora E não me engana Você é tudo E eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora E não me engana Você é tudo E eu mais quero Vem me escutar Baú da Manu Aí na sua casa Alô, Manapriquita A live número um Alô, Manapriquita Alô, Manapriquita Meu pai Alô, pai Alô, pai Alô, Tony Alô, meu amigo Anderson Com minha produção de evento hoje Alô, Elton Magalhães Alô, Manazinho É, pai É nóis, nós fiz sucesso Alô, Manazinho Vale a pena amar do jeito Que eu amei Vale a pena me entregar Sem ser amado Que é de um pai Tudo que eu fiz Foi ter você Em mim O meu coração Foi ter uma vez Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá comigo Bora aqui, bora aqui Mas eu te confesso Que eu não fui Feliz Olha o luz Eu não fui amado Começando Invadindo O baú da Manu Não vale a pena Não vale a pena O seu beijo doce me venena Não vale a pena Não vale a pena Não, 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 não O seu beijo doce me venena Vingadores do brega No baú da Manu Olha que coisa linda, Jesus Deus é bom Obrigado pela oportunidade, Manu Eu amo Vingadores Eu te quero Eternamente Eu não vivo sem você Alô, Adilson Ribeiro Alô, Adilson Está cansada de saber Que eu te quero Que eu te espero É tão grande Minha pajão Japa, saúde Eu te vejo que te ama Alô, pô, para Pega o Batman, pô, pega o Batman Pega o Batman, pô, pô Opa, Negei, vai Agarra o Batman, pô, pô Eu te amo Ah, agora se pegou Juro te amo É isso Tá com o fundo rasgado Hoje até sou capaz De deixar tudo Briga com o ganho Baby, baby Sonho com o seu amor Sonho em provar Seu sabor Olha aí a estrela do mar É o que é a estrela do mar Se aproveitando do Batman Que isso? Tô louco por você Vem, sereia Vem, sereia Vem, sereia Boa da fé Seu filho tem condições O negócio desse Vem, vem, vem Aí, aí, vem Meu filho, só Jesus Vem Alô, Lima Neto Alô, Jorge Alô, Gabi Baby, baby A gente terminou E agora o que restou São lembranças de um grande amor Olha o nome da minha filha É Manu também Gostará Tá lá te assistindo agora Manuzinha Sua filha? Minha filha, Manu 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 Cara, minha homenagem Mente, mente Fala que é Fala que é minha homenagem Minha homenagem Alô, Manu Filha do Batman Dos ligadores do Brega Tia Manu Batidão te ama, tá bom? Beijo pra tua Braço, Manuzinha Alô, Silvana Toda a galera da Petra Quando estava no fim Ela não me fez, não lhe Eu sou vivo 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 Isso, já Olha Agora foi menino E com pena a pena Aí, aí, Menon Aí, cara Agora Agora ele se arrombou Agora eu pego O tamanho do negão desse Alô, Tati Olha a emoção E essa menina, meu amor Não pode ser você Alô, Inovar O Zé Gão Vai, Capitão Eita, neném É o baú da Manu Baú da Manu Eita, moleque O nosso calma Agora pegou fogo Cuidado, coxa Correndo Muito obrigado Ei Peraí Pô, cara Eu queria cantar aquela música contigo Qual é a música? Vamos cantar assim dizendo ela? Essa música é do Veloso Dias Missa e Vitamina Opa Afim de vendo ela Afim de vendo ela Ela que foi a música da Brasília Amarela Assim dizendo ela Assim dizendo ela Ela disse que foi a moça da Brasília A balada minhoca Fingadores do brega Alô Brasil, alô Recife Vamos chegando A mina Reclama que não é brega Mas não para, não sossega Roda baiana Só vivem confusão Nos anos 70 Foi pro Rio de Janeiro Em pleno fevereiro Na praia de Ipanema Diz que foi nesse verão Se mudou para São Paulo E andou pelas esquinas Entrou na publicidade Foi nesse verão E conheceu o Dinho Dos mamonas assassinas Que fez o filho Rebolou, rebolou! Assim dizendo ela Assim dizendo ela Ela diz que foi a moça da Brasília Amarela Assim dizendo ela Ela diz que foi a moça da Brasília Amarela Assim dizendo ela Ela diz que foi a moça da Brasília Amarela Assim dizendo ela, assim dizendo ela Ela diz que foi a moça da Brasília É nosso brega, rock Ei, aqui só tem aqui no barato É roda mioga A mina Reclama que não é brega, mas não para Olha a roda da baiana, roda da baiana Sempre vem confusão Nos anos 70 foi pro rio de jantê Reclamando, dançando cancuna Serena de cancuna E a coluna não conhece a cancuna E andou pelas esquinas Entrou na publicidade Foi missivo e termina E conheceu o time dos mamonas assassinos E de preto filho Ele comprou essa cancinha Assim dizendo ela Assim dizendo ela Ela diz que foi a moça da Brasília Amarela Assim dizendo ela Assim dizendo ela Ela diz que foi a moça da Brasília Amarela Vem neném Assim dizendo ela Assim dizendo ela Ela diz que foi a moça da Brasília Amarela Assim dizendo ela Assim dizendo ela Muito obrigado Brasil Obrigado Baú da Manu Sucesso! Amarela A Редактор about them Amarela